Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre iluminação que foi o vídeo que a gente fez e teve que dividir ele em algumas partes. Vamos lá então! Pra fazer essa iluminação decorativa a gente usa os spots. Existem vários tipos, eles podem ser embutidos ou aplicados na laje, que é esse que você simplesmente coloca sobreposto à laje, assim como a luminária central que também pode ser embutida ou aplicada, embutida no caso se você tiver gesso. Esses spots, eles podem ser redondos ou quadrados. Não existe regra pra isso. Tem gente que fala que prefere usar o spot quadrado pra quando o ambiente é quadrado, o spot redondo pra quando o ambiente é redondo. Mas então, coitado, os redondos iriam falir, porque dificilmente a gente tem um ambiente redondo. Mas, eu gosto muito dos quadradinhos independente do ambiente ser quadrado ou não ser quadrado. Esses spots, eles podem ter uma iluminação direcionável ou ele pode ser fixo. A luminária não mexe. O direcionável, você consegue mexer a luminária e direcionar pra onde você quiser dentro dos limites, tá? Geralmente, a gente encontra esses spots na cor branca, preta ou cobre, né? Esse meio dourado, assim. E essa cor, ela pode ser tanto na estrutura externa de fixação do spot, quanto na parte interna. Existem alguns spots que são branquinhos do lado de fora e dentro deles, onde fica a lâmpada, ele é pratinho. É muito bonito. Só que, digamos assim, ele não ilumina tanto quanto um spot que seja todo branco, por conta da reflexão. O branco reflete a luz muito, muito mais do que uma superfície preta. E se dentro da sua luminária é preto, muito da iluminação dessa lâmpada vai morrer, entre aspas, ali dentro. Assim, funciona pra sampa. Depois eu falo da sampa. E aí, existem também algumas luminárias que são no frame, que não tem aquela bordinha pra fora. A luminária, ela fica embutida pra dentro do gesso, sem borda aparente. Ela é muito mais cara, mas dá um efeito lindo também. E tem que ter uma mão de obra boa pra fazer. Nesses spots, algumas lâmpadas ficam mais pra dentro do spot e outras lâmpadas ficam mais pra fora. O que determina o ângulo de abertura do facho de luz é o tipo de lâmpada. A gente ainda vai falar nisso. Mas essas luminárias que deixam a lâmpada muito pra dentro, muito embutida, também fazem com que esse facho de luz diminua. Existem algumas luminárias que são lindas, que elas são feitas de gesso. Não sei se você já viu. A borda da luminária é feita de gesso. E você, quando você coloca ali, parece que foi feito esse recorte. A desvantagem dela é que, por exemplo, numa mudança que você fizer, apartamento alugado, casa alugada, se você for sair dali, a luminária tem que ficar. Ou então você vai devolver um gesso todo recortado. Não tem jeito. Se você não tem forro, você pode colocar esses spots aplicados na laje, como eu falei. Ou então você pode colocar em trilhos. E nesses trilhos você distribui quantos spots você quiser. Existem algumas luminárias que já vem assim, né? Já é o trilho e tem lá o número certo de spots. Mas você pode fazer esse trilho. Você pode fazer com calha eletrificada. É uma calha, assim, um perfil metálico. E que dentro dele existe um outro perfil, digamos assim, que ele é todo eletrificado. Que ele é todo eletrificado. E qualquer spot que você prenda ali em qualquer ponto, ele vai encostar nesse trilho eletrificado interno e vai ligar o spot. Isso é bem legal. É bem legal o trilho usar, por exemplo, quando você quer substituir um ponto de luz único que tenha no teto. Se eu aqui quiser criar uma iluminação mais decorativa para valorizar os meus quadros novos aqui, o trilho pode ser uma boa opção. Mas como aqui é muito calor, eu preferi mantê-lo no meu querido ventilador. O trilho também é legal de usar quando você tem um ambiente mais comprido e apenas um ponto central. E você, por exemplo, não tem fogo. Aí você coloca o trilho no sentido do comprimento do ambiente e você consegue iluminar vários pontos deste ambiente. Só que você tem que pensar que se esse trilho está ligado em um ponto de luz, que é o que na prática acontece, você vai acender todas as luzes juntas. Outra opção é você usar o eletroduto, que é a tubulação externa. É como se fosse aquele cano amarelo feio que fica embutido na parede, mas é um que é colocado externamente. E aí a gente pode, inclusive, fazer desenhos com eles, pintar de cor diferente. E dessa forma você consegue fazer a distribuição da iluminação com muita flexibilidade. Outra vantagem desse tipo de instalação é que qualquer manutenção que você tenha que fazer, você não precisa quebrar a parede para alcançar o fio que está lá dentro. É só você abrir o cano ali e fica muito mais barato. Então é uma dica para ambientes econômicos. Só que o problema é que esse eletroduto é mais caro do que o conduíte lá que está na parede. Então é mais um pensamento de economia a longo prazo e de manutenção. Se é um ambiente industrial, comercial, alguma coisa assim. Comercial é bem bacana, porque às vezes você quer reformar a loja, tem que sempre se manter atualizada e tal. Então às vezes deixar a iluminação, a indulação toda da iluminação aparente, talvez seja uma boa ideia. Muito cuidado para você não exagerar na quantidade de esportes. Eu costumo colocar nos projetos um afastamento entre eles de no mínimo, no mínimo, 60 centímetros. Isso tudo vai depender do tipo de spot que é, se a lâmpada é direcionável ou não, do tipo de lâmpada que você está colocando lá, porque cada lâmpada tem um facho, por exemplo, a de croica tem um facho, a lâmpada par tem uma outra abertura de facho, ou seja, algumas abrem o foco, o cone de luz assim, outras são mais abertas, fazendo com que o afastamento dessas luminárias sejam maiores. Mas eu nunca, raramente, coloco essas luminárias com menos de 60 centímetros de distância entre elas. Eu geralmente procuro colocar entre 70 e 1 metro de distância entre elas, dependendo, claro, do ambiente. E o afastamento dela para a parede também vai variar. Se você quer valorizar um revestimento que esteja na parede, eu sugiro que você coloque uns 30 centímetros de afastamento do eixo, tá? A gente sempre considera o eixo, o centro da luminária, o centro da luminária até a parede. Então, você pode colocar aí uns 30 centímetros. Se for para iluminar uma, por exemplo, um quadro, você pode colocar mais distante um pouquinho para que a iluminação fique mais de frente para o quadro. Aí você pode colocar uns 50 centímetros, mais ou menos. E se você tiver um armário superior, aí você afasta pelo menos 20 centímetros da face desse armário superior. Porque dependendo da lâmpada e dependendo do material desse armário, a lâmpada pode fazer com que, por exemplo, se for madeira natural, essa madeira fique desbotada. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!